Música Pai e mãe, ouro de mina, coração Desejo sina tudo mais, pura rotina jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, no humor da natureza Tudo mais, pura beleza jaz A luz do grande prazer é irremediável, meu irmão Quando o grito do prazer açoitar o ar, o réveillon O luar estrelado, o mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria desse prom Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O luar estrelado, o mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria desse prom Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom Pai e mãe, ouro de mina, coração Desejo sina tudo mais, pura rotina jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a lupo da natureza Tudo mais, pura beleza jaz A luz do grande prazer é irremediável, meu irmão Quando o grito do prazer açoitar o ar, o réveillon O luar estrelado, o mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria desse prom Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O luar estrelado, o mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria desse prom Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O luar estrelado, o mar, o sol e o dom Que só um dia a fúria desse prom Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom 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 Obrigado.